Em rede de rádio e TV na noite de domingo, o presidente Lula anunciou o aumento da faixa de isenção do imposto de renda e falou também sobre o aumento do salário mínimo para R$ 1.320 a partir de hoje. Vamos acompanhar. É um aumento pequeno, mas real, acima da inflação, pela primeira vez depois de seis anos. Nos próximos dias encaminharei ao Congresso Nacional um projeto de lei para que esta conquista seja permanente e o salário mínimo volta a ser reajustado todos os anos acima da inflação, como acontecia quando governamos o Brasil. Estejam certos de que até o fim do meu mandato ele voltará a ser um grande instrumento de transformação social que foi no passado quando cresceu 74% acima da inflação. Foi graças a isso que milhões de brasileiros e brasileiras saíram da extrema pobreza e abriram caminho para uma vida melhor. É preciso lembrar que a valorização do salário mínimo não é essencial apenas para quem ganha o salário mínimo. Com mais dinheiro em circulação, as vendas do comércio aumentam, a indústria produz mais, a roda da economia volta a girar e novos empregos são criados. Quero também anunciar outra medida muito importante. Estamos mudando a faixa de isenção do imposto de renda, que há oito anos estava congelada em R$ 1.903. A partir de agora, o valor até R$ 2.640 por mês não pagará mais nenhum centavo de imposto de renda. E até o final do meu mandato, a isenção valerá para até R$ 5.000 por mês. Meus amigos e minhas amigas, não haverá reconstrução do Brasil sem a valorização dos trabalhadores e das trabalhadoras. O Brasil vai voltar a crescer com inclusão social e novos empregos são criados. Pode estar certo de que o esforço do seu trabalho será cada vez mais reconhecido e recompensado. E o 1º de maio, que sempre foi um dia de luta, voltará a ser também um dia de conquista para o povo trabalhador. E o 1º de maio, que sempre foi um dia de conquista para o povo trabalhador.